Oi meus amores, tudo bom? Então gente, hoje eu estou aqui pra fazer mais vídeos do canal Eu estou com a mesma roupa porque É o mesmo dia que eu postei o primeiro vídeo do canal Então eu vou fazer o vídeo aqui E é a minha playlist de músicas, olha A playlist de músicas Então gente, a primeira música que eu estou apaixonada é essa aí Vou deixar vocês... Acho que é aqui, né? Pra vocês verem Calma É essa aí gente Bem, estou apaixonada com essa música, não sei o que? Também essa aqui Do Vistor Play Ai gente, tipo Isso aqui, sempre aparece Olha O que é que eu estou apaixonada com essa música? É isso aqui Então tem a minha amostra É, da Isa Também gosto muito dessa Que é do Amor Falso Essa daqui E ele é coisinho Tamo junto, safadão Eu não me salsio não, hein Moleque do sítio chegou, hein, fio E que é viú Abujou, acabou Pra que esconder É, mas eu já já tô comendo Fala, mas eu já tô comendo Pronto, achei que ele tinha parado Bom, é essa Do Matheus de Cauã Olha, também Desculpa aí, gente Olha, deixa eu botar aqui Pronto Gente, tem essa daqui Olha, só que depois eu vou tocar pra vocês Pra vocês verem Bom, gente, então Essa é a minha playlist de música Gente, porque tem muita música E depois eu vou mostrar pra vocês Com mais calma, tá Porque meu irmão Ficou me chamando ali E não deu Mas esse vídeo vai ser postado Eu acho Se sair no canal É porque foi postado Bom, gente, então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Minha rede social E um beijo, gente